Competições, discussões, muitas provas e apostas. Só que você tem que entender, zero nunca. Muita aposta, zero. É o Amor em Xeque, num dos realities mais esperados do ano. A nova temporada do Power Couple Brasil. E esse ano, na quinta edição, muitas novidades. Quem está de volta para o comando do programa é a apresentadora Adriane Galisteu. Uma telespectadora apaixonada por esse tipo de atração. Eu sou fã de reality show mesmo, desde quando eles não estavam na moda. Desde quando não era esse sucesso todo, não. É divertido, é emocionante, é intrigante. Todos os detalhes do reality foram apresentados nessa entrevista coletiva aos jornalistas. Tudo online. A equipe respondeu às curiosidades e apresentou os 13 casais que vão participar da disputa, já confinados. Nessa temporada, além daqueles jogos, das disputas, das DRs e das apostas, uma das novidades vai ser o maior tempo de interação entre os casais, entre os concorrentes. O que vai dar o que falar e ajudar o público de casa a escolher aquele casal favorito. É um programa que, dessa vez, a gente vai deixar um pouco mais focado, vai focar um pouco mais na convivência. E a gente tem algumas novidades. A gente tem, dessa vez, ao invés de um programa ao vivo que a gente tinha na outra temporada, a gente vai ter dois. As gravações do programa seguiram um rigoroso controle de segurança por causa da pandemia. Com olhos eletrônicos espalhados por 51 câmeras, o público vai acompanhar e participar em várias plataformas digitais. No comando, uma ex-participante da Fazenda, que virou muito meme na internet, é a atriz Lidy Lisboa. Meu Deus, cara! Quem quer acompanhar o Power Couple de maneira completa, além, lógico, de acompanhar o Power Couple na TV de segunda a sábado, tem que acompanhar a gente também nas plataformas digitais. Para o público curtir bastante com a gente, 24 horas por dia o programa. O palco perfeito para muita diversão e DRs de tirar o fôlego. A gente toma martelada na vida e dói na alma. Amor em jogo, afinidade a toda prova. Numa disputa que vale muitas apostas e mais de um milhão em prêmios no final.